Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma novidade. Na verdade, assim, não é uma novidade, né? Eu já uso já há algum tempo. Só que agora mudou a embalagem e aumentou a quantidade. Sabe do que eu estou falando? Então, é desse kit matizador da Mirage. Ele agora vem com 300ml. Ele é o shampoo e o condicionador. E eu vou estar testando, gente, porque o meu cabelo... Saí de férias, como vocês sabem. Peguei piscina, mar... E fazem 20 dias que eu não matizo o cabelo. Gente, eu nunca fiquei todo esse tempo. Olha o meu cabelo como está pérola. Nunca tive cabelo dessa cor. Sempre platinado. Está muito diferente, né? Muito, 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 gente. Não tem nenhum pigmento mais de matizador. Nada, nada, nada. Ele está o loiro por igual. Porque quando a gente matiza, acaba sempre pegando uma parte mais, outras menos. Ele está igualzinho a cor, ó. Todo amarelinho. Mas, gente, eu amo meu platinado, né? Então, eu vou estar lavando ele com esse novo kit que eu recebi da Mirage. Ah, eu vou mostrar para vocês o meu antigo. Que é assim, eles não mudaram a composição. Apenas mudaram a embalagem e a quantidade, né? Que eu tinha era esse aqui, ó. O shampoo e o condicionador. Só que esse aqui, ele vem 200ml. Gente, eu amo esse produto. Porque ele matiza o meu cabelo de um jeito. Deixa bem branquinho mesmo. Então, dessa vez, como eu nunca deixei o meu cabelo ficar nessa cor. Dessa vez, nós vamos ver a eficácia desse produto. Porque, depois de 20 dias, olha só como está o meu cabelo. A única coisa que eu não fiz foi matizar. Mas eu fiz meu cronograma. Esse kit é maravilhoso. Porque, além de matizar, ele trata o seu cabelo. Por causa do óleo de ojoão, batana óleo. Ele é enriquecido de queratina e de aloe vera. Então, deixa o seu cabelo super macio, super hidratado. Então, agora eu vou lavar o meu cabelo. E depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Primeiro eu molhei todo o cabelo. Aí eu passei o shampoo. Ele é bem escurão. É um roxo bem forte. Aí eu fui massageando. Esfrigando bastante para sair todo esse amarelão. Concentrando mais na parte amarela. Só no final eu passei na minha raiz. Aí eu enxaguei. Olha a minha unha, gente. Que eu pintei ontem. Branca. Aí eu passei o condicionador. O condicionador já é muito azul. Um azul marinho bem forte. E ele ajuda a tirar bem a parte laranja que tiver. O shampoo é mais os amarelos e o condicionador mais o laranja. Massagei bastante. Ele fica bem escuro o cabelo. E no final eu passei na raiz. Agora, molhado. Ele fica assim, bem cinza. Mas aí, ele seca. E vai ficar o platinado que eu amo. E aí, pessoal? Adorei! Não tem jeito. Quem é platinada, ama o platinado. Gostei muito de ficar pérola. Mas o platinado é minha paixão. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí